A nossa reportagem recebeu a informação de que mais uma vez o Detran, a sétima Siretran aqui de Alta Araguaia, foi furtada. Nós viemos até o local para conversar com o chefe da Siretran, o Igor Santos, que vai falar para a gente se essas informações realmente procedem. Infelizmente, ao chegarmos hoje pela manhã para trabalharmos, deparamos com um novo arrombamento na sétima Siretran aqui em Alta Araguaia. E o que foi levado dessa vez? Os miliantes chegaram, entraram pelo fundo, arrombaram a janela, conseguiram adentrar dentro da nossa unidade, arrombando portas, levando aparelhagem eletrônica e três motocicletas também foram furtadas nessa madrugada. E imediatamente você já acionou a polícia? Positivo, assim que chegamos, que deparamos já com a ocorrência, tentamos ir em contato com a polícia militar e com a polícia civil para fazer a perícia. E já vieram até o local, fizeram o levantamento e graças a Deus, devido ao nosso monitoramento interno, eles não perceberam que a gente tem monitoramento interno, captou a imagem dos mesmos, onde os mesmos também, graças a operação da polícia militar, já foi apreendido os miliantes. Existe a possibilidade de serem as mesmas pessoas que praticaram o furto anterior? Nós não temos certeza ainda, até devido a situação que foi feita dessa forma, mas temos indícios também, porque os mesmos, além dos veículos, também estavam atrás da documentação da mesma situação que ocorreu da outra vez. Porém, como a gente não está mais guardando as documentações aqui, o CRV eles não conseguiram encontrar. E a partir de agora então, o caso está nas mãos da polícia civil? Positivo, já está com a polícia civil, já foram encaminhados mesmo, já foram presos em flagrantes e já foram encaminhados para a delegacia para ser tomada as devidas providências. E mediante a afirmação do chefe da sétima Siretran aqui de Alto Aragóia, o Igor Santos, nós procuramos também a polícia militar, para saber como foi a ação deflagrada nesta madrugada para chegar até os autores do crime. A polícia militar recebeu informação nesta manhã que o DETRAN havia sido, os indivíduos haviam furtado aquele estabelecimento. Contudo, durante a madrugada, nas nossas guarnições aqui, em patrulhamento pela rodovia MT-100, nós abordamos dois indivíduos em fundada suspeita. E esses indivíduos estavam com uma motocicleta com as características adulteradas, sem um lacre, com o painel quebrado. E esses indivíduos, dois menores de idade, eles já são infratores contumazes, já haviam tido algumas passagens criminais. E por eles não saberem a procedência desse veículo, foram conduzidos para a delegacia. E hoje, logo pela manhã, após recebermos a informação de que o DETRAN havia sido vítima de furto, foi identificado nas imagens que aquela motocicleta abordada durante a madrugada pelas nossas guarnições havia sido um dos veículos que tinham sido furtados lá do DETRAN. E foram apenas esses dois menores que participaram desse ato? Olha, tem mais pessoas envolvidas, contudo, as pessoas que foram apreendidas durante a madrugada, antes do conhecimento do furto, haviam sido esses dois menores. E quais serão os procedimentos a partir de agora? Sim, a carga da Polícia Civil, essa parte investigativa, mas a Polícia Militar de posse dessas informações também. Nós já compartilhamos as informações com as demais unidades aqui do 15º Batalhão. e estamos em diligência para localizar o restante dos veículos, bem como os outros materiais furtados.